O MEI poderá perder o seu CNPJ. Você pode até achar que eu coloquei essa capa somente para te chamar a atenção, mas infelizmente não é verdade. Isso pode acontecer com o MEI, mas eu estou aqui hoje para te dar uma dica para que você venha evitar esse tipo de problema. Muito pouca gente sabe, mas o MEI, apesar de ele ter um regime simplificado de recolhimento mensal, de você ter uma guia única com o INSS, ICMS e ISS para alguns casos, ele também tem responsabilidade. E uma dessas responsabilidades é a declaração anual de faturamento, que tem que ser feita, geralmente, até o mês de maio. Nesse ano de 2020, o prazo é até 31 de maio. Você precisa enviar a sua declaração. O que pode acontecer caso você não envie essa declaração dentro do tempo? Se você enviar em atraso, você pode receber uma multa por envio em atraso dessa declaração. Se você atrasar essa declaração, ou ir atrasar a declaração do ano seguinte, ou se você atrasou a declaração, por exemplo, referente a 2018, e agora atrasar também a declaração referente a 2019, você corre o sério risco de ter o seu CNPJ excluído e ainda perder os benefícios que são trazidos ali pelo INSS, por aquele recolhimento mensal. Então, torne muito cuidado, porque muita gente não leva isso a sério, e muita gente nem sabe disso, né? Não enviou a declaração de 2018 e não está nem se preocupando em enviar 2019. Então, fique muito atento, porque o prazo é 31 de maio, e o procedimento é muito simples. Eu vou te mostrar aqui na tela como é que você tem que fazer esse tipo de declaração. Você deve conhecer aqui o Portal do Empreendedor, essa tela onde você abriu o seu MEI, e se você já é MEI, com certeza você já utilizou essa opção aqui de serviços. Aqui você tem as opções de pagar a contribuição mensal, de desenquadramento, de atualizar dados, emitir comprovante, e aqui também você tem uma opção de fazer a declaração anual de faturamento. E é muito simples de você fazer, é só você clicar aqui em declaração anual de faturamento, enviar a sua declaração, ele vai abrir uma segunda janela para você, você vai informar o seu CNPJ nesse campo, eu não vou expor aqui CNPJ de ninguém por questão de sigilo, mas é muito simples de você informar o seu CNPJ e também os caracteres especiais para entrar na área restrita. Feito isso, ele vai te dar uma opção ali embaixo, eu vou deixar até na descrição desse vídeo, passo a passo, para que você venha seguir, você mesmo fazer a sua declaração anual, ele vai pedir ali o total de faturamento, se você é comércio ou se você é uma indústria, e se você é prestador de serviços, ele tem um campo também específico para declarar. Adicionalmente, você precisa informar se você tem funcionários ou não, teve funcionários ou não no ano de 2019, você também vai informar ali. Feito isso, é só clicar em enviar a sua declaração, pronto, você já tem um comprovante, já cumpriu a sua obrigação anual. Se você está enviando em atraso, como eu disse há pouco tempo, você vai pagar uma multa ali referente a esse atraso, ele vai te gerar a guia automaticamente, você vai pagar essa guia e vai transmitir a sua declaração. Fim de papo, você cumpriu a sua obrigação e não corre mais o risco de ter o seu CNPJ excluído por não ter enviado a declaração anual, que para mim é uma verdadeira bobeira você deixar de enviar esse tipo de informação. Ah, não quero declarar. A Receita já sabe que você movimenta na sua conta, então não tem porquê esconder, não tem porquê não declarar. Então, é mais uma formalidade que você precisa cumprir para não ter uma penalidade de exclusão do CNPJ, tá bom? Bem, espero que essa dica te ajude. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você conhece uma pessoa que é MEI e não está se preocupando com isso, nem sabia disso, pega o link desse vídeo aqui, copia, cola, coloca lá na tua rede social, lá no Facebook, naquele grupo que você tem no WhatsApp, para aquela pessoa que você sabe que ela tem um MEI, manda para ela, porque é um aviso para ela, para ela declarar, fazer essa declaração até 31 de maio desse ano de 2020, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado nessa dica, uma dica rápida, para que você venha evitar esse problema e não ter o seu CNPJ excluído, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.